Saia com inteligência! Boa Paulo! Bora, bora Pedrinho, bora Pedro! As costas aqui Matheusinho, esquece lá! Boa, vai você Matheus! Leva, leva! Leva, leva, leva! Tá dando Miguel! Valeu! Vamos, vamos Felipe! Calma que é nossa! As costas, Matheus! As costas, Matheus! Vamos, Davi, só assiste não! O outro não tem mole! O outro não tem mole! Lega de mole! Miguel! Você tá cadindo? Tá preso, por favor! Tá preso, por favor! Apede, apede! Apede, apede! Bola! Bola! Calma, Paulo Sérgio, ele está de frente, ele está olhando a jogada Vamos ver se passar, vai você Sem bote, sem bote, em curto dados, vamos dados Leva, 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 passa Paulo Domina, Léo, está só, calma Domina, leva, 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 trabalha Demora demais trabalhar, Léozinho Matheuzão, as costas Boa, Lucas Pega a bola, pega a bola, Paulo Vamos, Miguel Vamos aqui, Matheuzinho Não, Matheuzinho Olha a bota, olha a bota Para você, filha das costas, não Calma, boluídeo Abre, vem, vem, Pedrinho Vem, César Matheuzão Matheuzão Vamos, vamos Beleza Tem que ir com a 2, vem Vai, Jovelo 1, 2 Vai, Miguel, vai com esse Vai, gente César de novo Miquelzinho Acerta Marca, marca, marca Lucas 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 Esse lateral, cara Está sem marcar Miguel, de novo Está andando no campo Miguel, de novo Está andando no campo Lucas Lateral Lateral, Guilherme Dá conta Calma Sai, Jimmy Sai, César Miguel Está marcado Vai para o jogo Pedrinho Pedrinho Vai fechando, Felipe Pelo meio Bora Boa Devagar, Paulo Calma Olha o Miguel no meio Domina Vai, Jorra Boa Bate lá, Lucas Pode ser Dá opção Encosta Encosta Pedrinho Lá na frente, Lucas Vai, Jorra Lucas Vai Vai Cruza Vai, Jorra Vai Vem, Lucas Vem, Pedrinho Vem Pedrinho Pedrinho Pode falar Goleiro Tem aí Toca firme, Miguel Já está mostrando o que vai fazer Ele de novo Vira o jogo Vira o jogo, Dális Vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo Vamos, Miguel, volta, volta! Calma, calma, sai! Miguel, Miguel, sem mais! Foi 11 já? Foi 11? 10? Essa bola aqui, a chuveira! Só foi 11? Quantos minutos está aí? Está 21 e 13. Vamos, João! Presta atenção, João! João, para trás um pouquinho! Isso! Pode sair, César! Sai, César! Escantei! Valeu, Murilo, valeu! João, não vai no primeiro pau, não, João! Vai no meio! No meio, João! Para trás um pouquinho! Isso! César, sai para cá! Do lado de cá, agora! Vai, Miguel! Sem bote! Sai o time! César, César! Passa, passa! Sai, sai, Yuri! Vai, César! Entra no meio, entra no meio! Entra no meio! Vai, vai, vai! Entra no meio, vai! Entra no meio, vai! Olha o José! Ele de novo! Vamos, Zé! Zé, vamos acertar os passos! Abre aqui, Matheus e Jorge! Sua! Vem, Dali! Só até o final! Tem que ganhar dele! Sem falta, sem falta! Sem falta, sem falta! Boa! Vai, vai! Saio não, vai! Pressiona! Sem falta, sem falta! Isso! Cansou? Cansou? Segura, calma Você vai entrar aqui não, você vai entrar na ataque Eu vou puxar o Leonardo Vou decurrar o Cezinho para o meu para o final Deixa, isso Põe rápido, rápido no Cezinho Ô Miguel, pra frente No Cezinho, Miguel Vai entregar o ouro aí, Miguel Isso De novo, ganha, Dalio Trabalha, trabalha Trabalha, Cezinho Pra frente Boa, Léo, vai, Léo Boa, Léo, valeu Pega, Matheus Cansou? Esquece a bola, Léo Boa, Léo Tira lá o vinho Ó, tá meio já, tá meio já Filipe Filipe Vem, Filipe Vai, vai Matheusão Fé rápido Marca o William só Vem, Matheusão Vem, Matheusão Bora, Matheusinho Busca Vem, Miguel Vai Tira, Léo Faz, Pedrinho Boa Boa, Paulo Cezinho Levanta, vamos Vamos, Pedrinho Ajuda Tira aí Tira, tem que tirar Vai, Miguel Isso aí, Pedrinho Pedrinho E aí, professor Foi Matheusinho Matheusinho Vem, Dizé Vem Matheusinho Matheusinho Paulo Cezinho Miguel, volante Tô nem fixo Fiores no ataque Na barreira Na barreira Vai na barreira Vai na barreira Yuri Vai na barreira Pra mim aí Murilo Na barreira Ô Yuri É dois Triscos Você corre atrás Tá Ouviu, né, Yuri Vai, vem, vem, vem Boa, de novo Vem, vem, vem Boa, Moreno Sai o time Sai, Viana Viana, sai, Viana Pra ataque Vamos Miguel, fica fixo Miguel, fica fixo Isso Tem vocês dois Vai pro jogo Vai pro outro lado Põe Põe Nossa senhora Acerta, Yuri Vamos, ganha Acabei de falar, Miguel Vira o jogo, Miguel Rápido Bata Bate Chuta Gol Valeu, valeu Acabei de falar aqui no primeiro tempo Vira o intervalo Vira o jogo Vão, Pedrinho Vão, Pedrinho Ajuda Fazer mais um gol Neutraliza Vão, Pedrinho Vai, Miguel 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 Lá no Miguel Ficou parado de novo Domine Mário, Mateusão Tô dormindo Vai, Miguel Vai, Miguel Volta César Miguel Fica pra lá Miguel Paulo César, Paulo César, tá de frente, bate no gol Sai o time, sai, sai, sai César, aparece e vai no meio Tá sem meio agora, aparece no meio César Do outro lado Mais um Bora Miguel Bora Lucas Acabou de entrar, Lucas Vamos Ô Lucas Vem cá, rapaz Vem fora da área Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Vem, fora da área Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Ô João De novo, João É difícil não errar, hein, João É dois lanches, presta atenção Ô Júri Ô Júri, Piano, volta lá pra marcar rápido Volta lá pra marcar Quatro na barreira Júri, na barreira, Júri Você Você O Miguel lá, ó Ô Antônio Vitor, na barreira Ele triscou, vai na bola Tô 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 Leozinho, só quando ele triscar Mas valeu, vamos lá Igual Igual o Leonardo, triscou, vai em cima Leozinho Leozinho, é quando ele triscar, Leonardo A próxima você toma amarelo Ô Leo Espere ele triscar na bola Aí você vai Ô Viana, volta pra marcar lá Vai, vai lá, encosta lá Vai, vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Boa, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai Sai Antônio, sai Antônio Lá na frente, lá na frente Não, vai pra frente Antônio Não Sem palco, boa, valeu, valeu, tira César Tira, sem palco Boa César Ei, deixa aí o João Pedro Bates Deixa, deixa João, levanta essa bola lá na frente Vamo, Ferdinho Frente pra bola Trabalha As costas lá, Matheus Volta Felipe, na frente da área Não sai, Felipe Já marca, Matheusão Marca, Matheusão Vamo, Matheusão Vai, Viana Fica aí, Viana, encosta e cola César, sai lá no grandão lá Vem, Viana, encosta nele aqui, Viana Vai, Antônio 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 Aí, Antônio Não encostou Tem que colar nele Tem mais calma Abre Abre de cá, César Vem, vem Vem, vem Vamo, Miguel Vamo, Miguel Vamo, Miguel Vamo, Antônio Vamo, Antônio Vamo, Viana Vamo, Viana Vamo, Viana Vamo, Matheus Vamo, Matheus Vamo, Matheus Não Tira esse balão Pega o Antônio delete petition Vamo Ô, João Levanta a cabeça E olha quem tá livre pra sair jogando aí Pra que esse balão toda hora Tira Niuri incosta Antônio, encosta nele Fica nele César Fá volante Vai, Felipe Vá no Matheus Encosta nele, Felipe Encosta, Felipe Calma, calma Não sai no Yuri, vai que cai passar Yuri Vá Miguel, para não Lucas, não Lucas, vamos velho, a bola lá Ave Maria Vamos pedir Mateuzinho vai Bora Mateuzinho, corte César Fala César, faz escopo para mim Professor, agora é direito 942 942 Volta, volta Vianna, marca lá Vianna Vianna, marca lá Vianna, bola, acerta o gol Vianna, lá na barreira Junto com o César César, volta para marcar nós Vianna, na barreira Vem o Vem o Não, não, pode ficar aí, espera aí Vem correr lá um pouco Sai de trás da barreira João, sai de trás da barreira Vai amarrar o que é isso 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 É feita de... É uma boleragem que não tem que conferir o jogador Ó o Lucas, vai ó Dá no gol, Lucas Vai nele, vai nele César Valeu, valeu Vianna, marca Vianna Encontra no branco aí, vamos Antônio também Filipe, tá marcando ninguém, Filipe Sai, calma, calma, calma Ô César, César, César Passou, César, vai César Vamos, ô Pupim Boca bola Ô Yuri, tô precisando de você ir agora pra correr aí Vamos, José Deu pra dar mais não? Deu pra dar mais não? Vambora Filipe um cara pra fazer a cabeça de ar ali O César César, o motorzinho Vamos, 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 vamos na bola Aqui, Matheus Vai César Ô Vianna As costas, Matheusão Vem, Lucas Vem, Lucas Vamo, Lucas Vamo, Lucas Vamo, Lucas É o final, Lucas Calma Pedrinho Liga, liga Matheusinho Vem, vem, vem Vem, Murilo Vem Valeu, Murilo, é nossa Ô Vianna Vianna, tem que fazer esses golpes Bola do goleiro Vamo, aparece no meio, César Vem aí, César César, você tá do mesmo lado do Yuri, César Abre de cá Isso De cá, Filipe Sua, vai, domina Vianna, se você não atacar a bola, você não consegue Vamo, Antônio Vai, Vianna Vamo, Vianna Vai jogar, César Vamo, vamo, vai Vai, vai dentro Vamo, Vianna Vamo, Vianna Marca, Miguel Nossa, é nossa O goleiro bom O goleiro muito bom Ele vem lá no preto